Ouviram as notícias, certo? O Bitcoin está sempre nas manchetes. Mas o que vem por aí para esse gigante das criptomoedas? O Bitcoin sempre foi uma montanha russa. E os próximos 10 meses não serão exceção. Especialistas estão falando sobre possíveis aumentos de preço, impulsionados pelo crescente interesse institucional e avanços tecnológicos. Podemos ver o Bitcoin atingindo novas máximas históricas. Mas calma lá! Nem tudo é um mar de rosas. Mudanças regulatórias e a volatilidade do mercado ainda são fatores importantes a serem observados. Países ao redor do mundo estão apertando o cerco contra as criptomoedas, o que pode causar alguns solavancos no caminho. Então, o que você deve fazer? Mantenha-se informado, diversifique seus investimentos e não deixe o hype guiar suas decisões. Lembre-se, no mundo do Bitcoin, conhecimento é poder. Fique de olho nas tendências. Acompanhe as notícias e você estará mais preparado para navegar pelas curvas do mercado de criptomoedas. Os próximos 10 meses prometem ser emocionantes. Você está pronto? Inscreva-se para mais dicas sobre Bitcoin e outros investimentos. Vamos dominar essa jornada juntos!